E os vereadores de Rio Preto adiaram a votação da derrubada ou manutenção do veto do prefeito Edinho Araújo em relação ao projeto do Escola Sem Partido. A oitava sessão ordinária do ano na Câmara de Rio Preto contou com a presença de alguns populares, entre eles alunos e professores da rede municipal. Mas foram as ausências de cinco vereadores que chamaram a atenção, porque prejudicaram a votação de boa parte dos projetos que estavam na pauta. A discussão mais polêmica da noite era em torno da análise do veto do Executivo ao projeto conhecido como Escola Sem Partido. Mas durante a votação, o autor da proposta, vereador Jean Dornelas, não estava em plenário e por isso o assunto ficou para a próxima sessão. A ausência dele foi uma manobra, já que quatro vereadores que votariam a favor da manutenção da lei não estavam presentes na sessão. O projeto, conhecido como Programa Escola Sem Partido, na prática proíbe o professor da rede municipal de abordar temas sobre religião, política e orientação sexual dentro da sala de aula. A proposta foi aprovada pelos vereadores em novembro do ano passado, durante uma sessão polêmica na Câmara de Rio Preto. Mas em dezembro, o prefeito Edinho Araújo anunciou que iria vetar a medida, já que a Procuradoria-Geral do município considerou a lei inconstitucional. O objetivo da lei é só lembrar, dar publicidade, destacar que isso é proibido, porque às vezes o aluno e o pai do aluno não sabem que é proibido. Esse professor é contra a promulgação da lei, o que segundo ele seria um retrocesso para a educação. A sociedade não quer esse projeto equivocado que amordasse aos professores e por essa razão a pressão acabou fazendo com que o vereador se acovardasse diante dessa situação. Durante a noite também foram realizadas duas sessões extraordinárias para analisar em regime de urgência o projeto do Executivo que cria 11 cargos para a Guarda Municipal de Rio Preto. A pressa para aprovar o assunto é porque a validade do concurso público que será utilizado para preencher os novos postos termina agora em abril. Todos os vereadores presentes foram favoráveis ao tema.